Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero te mostrar um apartamento de três dormitórios, mobiliado, decorado, aqui na nossa cidade de Capão da Canoa, com uma linda vista para o mar, uma linda vista aqui para a nossa cidade, a Lagoa também, né? Fica comigo, ativa as notificações aí, se inscreve no canal e vamos conhecer esse belo imóvel. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal